Juntei dinheiro pra atravessar a cidade porque eu tava com saudade e eu fui te ver Na mão, uma rosa no peito, sinceridade na minha mente, só vontade de abraçar você Mas sei que sabe de toda minha vontade, te levar até chocolate pra agradar, bebê Sou maluqueiro, mas cheio de amor e bondade, sempre rola sacanagem quando nós se vê Fazer o que se nós é desse jeito? Fazer o que se nossa loucura combina? Fazer o que se enquanto nós fica no quarto, eu sempre fico por baixo e você por cima Fazer o que se nós é desse jeito? Fazer o que se nossa loucura combina? Fazer o que se enquanto nós fica no quarto, eu sempre fico por baixo e você por cima Enquanto nós escutam o hat, eu tô bolando o back, mas brisanei em você Na brisa boa nós é patch a track, que a maioria é trap, meu Deus é bom te ver Enquanto nós escutam o hat, eu tô bolando o back, mas brisanei em você Na brisa boa nós é pet a track, que a maioria é trap, meu Deus é bom te ver Fazer o que se nós é desse jeito? Fazer o que se nossa loucura combina? Fazer o que se quando nós fica no quarto? Eu sempre fico por baixo e você por cima Fazer o que se nós é desse jeito? Fazer o que se nossa loucura combina? Fazer o que se quando nós fica no quarto? Eu sempre fico por baixo e você por cima Chutei dinheiro pra atravessar a cidade porque eu tava com saudade e eu fui te ver Chutei dinheiro pra atravessar a cidade porque eu tava com saudade e eu fui te ver Na mão uma rosa no peito, sinceridade na minha mente, só vontade de abraçar você Mas sei que sabe de toda minha vontade, te leva até chocolate pra agradar, bebê Sou maloqueiro, mas cheio de amor e bondade, sempre rola sacanagem quando nós se vê Fazer o que se nós é desse jeito? Fazer o que se nossa loucura combina? Fazer o que se quando nós ficar no quarto eu sempre fico por baixo e você por cima? Fazer o que se nós é desse jeito? Fazer o que se nossa loucura combina? Fazer o que se quando nós ficar no quarto eu sempre fico por baixo e você por cima? Enquanto nós escuta o hat, eu tô bolando o beck, mas brisa nem você Na brisa boa, nós repete a track, que a maioria é trap, meu Deus é bom te ver Enquanto nós escuta o hat, eu tô bolando o beck, mas brisa nem você Na brisa boa, nós repete a track, que a maioria é trap, meu Deus é bom te ver E o coitinho, 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 e o coitinho Se inscreva no canal